Estudos, vamos aqui fazer mais um episódio de Mega Man Zero 3 Então gente, vamos nessa Vamos aqui escolher uma fase Vamos para a fase do Blizzard Stagroff Que você não sabe, ele era aquele Ele é tipo um alce de gelo Uma pena, infelizmente eu não consegui fazer o episódio Eu não consegui fazer a fase que tinha lá no primeiro jogo Que é o Mega Man Zero 1, né Infelizmente eu não consegui fazer Mas essa aparência dele nos jogos Pode ser na arte ou quando você vai lutar com ele Mas né, vamos para a fase então Nós decretamos unidades neo-arcadianas Movendo-se pela Tundra do Norte O inimigo está construindo uma base frontal Nós temos tempo bastante para interceptar essas unidades Pode interceptar, vai, pode ser, vai Missão escudido, prepare-se todos para a transferência Iniciar a transferência em instantes Não seria Zero Vamos nessa, né Nossa, parece umas... Como fala? Nem sei o que eu li de lá no fundo parece Toma, toma Ah, vai ter água, né Ah, legal Vai ter fase aquátia Que maneiro, né Toma Toma Nem parece que isso vai irritar daqui Umas... Umas... Três horas, né Tom, tom, tom Tom Pega isso aqui Tom Vamos ver, temos essas... Oh, droga Pera, explodiu Ai, droga Ah, foi esse maldito que me empurrou Tom, cai Pega um pouco Pega isso aqui Toma Pronto Pronto Vamos ver Já vamos chegar no meio do boss Vamos ver, então Espero que sim, né Ah, vai ser coisa nenhuma Ah, ótimo Explodiu Vamos mudar aqui para o elétrico Porque acho que vai ajudar mais um pouco nessa luta Tom Tom Pega isso aqui Cai no chão E vamos passar Vamos ver quem é o próximo inimigo Pera Pega isso aqui Cai no chão Sai daqui Ai, droga Vira Vai, maldito Vai Sai Pega Pega Pera Sai Pronto Vamos ver Ai, ótimo Aí Recuperou bastante Vamos ver Gente, eu não tenho muito assunto para falar Desculpa se estou meio quieto, né Porque, né Depois daquela Depois daquela luta, né Daí você já viu, né Depois do último episódio Daí Foi bem curto Estou passando rápido para a gente ir para a próxima fase Pera Isso aqui Tá Como ele é aquele caninha de gelo Vou ter que usar o poder de fogo Para acabar com ele Eu já peguei outro Ai, gente Eu já peguei outro sub-tank da outra fase, tá Vamos ver Ah, estou impressionado Por você ter chegado aqui Ainda Eu não posso desonrar o Lorde Away O homem que me reviveu Agora vou ter que Lhe congelar Ah, legal Vamos nessa, né Isso aí dá um pulo Ai, droga Toma Toma Ah, droga Ó, tipo Cortei Gemido Não, não é Pensando em coisas estranhas Me perdoe, Lorde Whale Oh, rafo Pronto Explodiu Otário Vamos ver Ah, conseguimos do Cold Speed É melhor do que do ganhar nada, né Como eu diria Conseguimos mais algumas coisas Vocês vão sair daqui Vamos ver os diálogos, né Transferir Dois Um Fim de transferência Obrigado, Zero Agora que eles estão Sem um líder Os Neos Arcadeanos Nessa área recuaram Muito obrigado mesmo Tá, vamos ver aqui Os discos secretos Depois A gente já vai pra próxima fase Eu não vou terminar o vídeo agora Pra não fazer um vídeo tão curto, né Discos secretos Vamos ver aqui O que a gente achou Ah, legal Achei um novo skill Acho que é o nome, né Conseguimos um novo Saber Elf Mais um Saber Elf novo Aqui tem mais coisas Também tem alguns aqui Que eu não peguei, né Temos aqui do coisa Do boss, né Que não é skill dele Mas ok Só são de alguns inimigos Que eu devotei Tem mais coisa Pra cima ou pra baixo tem Não, tem não Vamos ver com essa nova Coisa aqui, né Que isso aqui Cura-se quando ficar parado Ah, parece bom até Mas caso for Mas caso for pra usar Eu acho que eu vou ter que usar isso Quando for realmente necessário, né Vou deixar esse kit Carregando aqui mesmo, né Vamos trocar aqui Nossa coisa pro normal mesmo Não, o verde não Oh, droga Isso aqui Ah, a gente pode soltar o globo Que eu fui lembrar Nossa, eu sempre esqueço disso, né Quer falar com quem? Tá, vamos escolher aqui Mais uma missão E vamos fazer a missão Do Anubis Anubis Necromances Que não vai muito sentido, né Se eles queriam se inspirar No Anubis Era pra pelo menos Ser alguma coisa De julgamento, né Porque ele não tem nada a ver Com os mortos, né Dos netos Eu já falei isso no vídeo Do Anubis É só você precisar aí, cara É tipo, eu vou falar também De criaturas mitológicas No meu canal, tá É só você esperar um pouco Talvez daqui uma Daqui uns dias Eu acho que eu já vou até Fazer um episódio, né De mais uma Mais uma criatura mitológica Desculpa Eu tô confundindo as palavras É normal Vamos ver aqui Nós detectamos unidades Neo-Arcádia De Neo-Arcadianos Movendo-se pelo deserto do sul Essas forças devem ser Interceptadas o quanto antes Pode interceptar Missão escolhida Prepare-se para todas Todos para a transferência Iniciar a transferência em instantes Transferir Zero Vamos nessa então Nossa, isso aqui lembra Isso lembra lá O começo do Mega Man Zero Oh, droga Espera Tom Isso lembra lá o começo De Mega Man Zero 2, né Que você começa no deserto Tom Tom Vamos ver Tom 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 Até a musiquinha Dessa fase Lembra um pouco, né Ai, droga Ai, ótimo Explodiu Ai, droga Vai, sai Vamos ver Oh, droga Cuidado Vai, dá um dash Vamos ver o que tem ali Ah, legal Mini Boss Vamos ver Vamos dar uma recuperada aqui Cadê você? Cadê você? Pronto Destruído, otário Parece um verme Esse bicho, né Realmente parece um verme O que é isso aqui? Isso aqui parece um pedaço de nave, né Sei lá Deve ter alguma coisa a ver com O Maldito Ah, legal Gastão Quase nos subtanques inteiros Isso deve ter alguma coisa a ver com O Maldito Isso deve ter alguma coisa a ver com O Mega Man Zero Acho que deve ser alguma coisa a ver com O Mega Man Zero Antigo, né Principalmente porque Se não tinha uma fase Que tinha Uns Oh, droga Ai, Maldito Que tinha um avião, né Algo assim, caído, né Mas era um helicóptero Mas Ah, sei lá Deve ter alguma coisa a ver, né Como eu diria Destrói Então Pronto Destruído É tudo frenético, né Como eu diria, né Ótimo Isso aqui também Dá um dash Sobe, sobe Vamos ver o que tem pra cá Toma, caiu Pega isso aqui Um vaso da fora Oh, droga Aqui, ó Isso aqui deve ser lá do primeiro jogo, né Esse Esse Essa nave caída, né Já que na fase do Fefenir Lá no primeiro jogo Tinha isso aí, né Aí, ó Olha quem reviveu Eu fui invocado O lugar do jeito mais chato Irritante Que isso Pronto Ai, maldito Ai, droga Vamos usar um Uma operação aqui Ai, droga Toma Tá, vamos usar mais um Mais um sub-tanque Ai, droga Toma Toma Vira, vira Toma Pronto Deutado Você A Pera O alma antiga Não sei onde seria A alma antiga Ok, né Você não tem lugar no novo mundo Que Lorde Will está criando Eu irei Usufruir Da vista De ser Do seu tormento Do meu túmulo Tá bom Eu dei muito errado aquilo que ele falou Mas ok, né Pronto Foi derrotado Tem mais alguma coisa pra fazer? Tá Fizemos 100% E conseguimos o Old Man Acho que foi até que bom dessa fase Eu acho, pra falar Verdade Vou tentar fazer de tudo Pra quando não queixar um B, né Pra gente ficar com um B nas fases Pra não ficar com um C, D, F Nas próximas fases, cara Transferindo 2, 1 Transferindo aqui Fim de transferência Obrigado, Zero Agora que eles estão sem um líder Os neocardianos nessa área recuaram Muito obrigado mesmo Tá, agora eu acho que Como a gente derrotou todos eles Eu acho que a gente só tem que fazer Mais algumas missões Mas é claro Antes vamos aqui Os discos Claro, eu não vou continuar Porque eu já derrotei 2 bosses Eu não sei Quanto Quanto minutos Isso aqui vai ter Acho que provavelmente vai ter Uns 10 minutos Eu acho Ixi, o que é isso aqui? Ah, tá É o coisa do inimigo, né Mas antes vamos ver aqui O As coisas aqui E por sinal Esse aqui não parece uma Esse inimigo não parece uma Agu 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 Aquela roxa do Luffy Parece um pouco, né Se você pensar bem Um pouquinho, vai Mas parece Pera Não tem mais coisa? Não, não tem Vamos aqui Vamos ver se tem algum Cyber Alpha Que eu consigo comprar Será que dá pra comprar Isso aqui? Ah Tem que Aumentar, né Isso aqui O que é isso aqui? Cristalzinho O suficiente Pronto Comprar só mais um Vai O que é isso aqui? Mais Cyber No terceiro ataque Esse aqui Conecte seu escudo Com balas Para Para o seu Buster Shot Quase nunca uso Meu Buster Shot Pra falar a verdade Pode ter esse aqui, vai Ah Não tem o suficiente Mas depois eu Acho que quando for farmar Talvez eu aperte ali, né Então gente Espero que tenham gostado De mais um episódio De Mega Man 03 Gente, eu tentei fazer um vídeo Maior E menos curto Que aquele último lá Então vou dar um save Aqui no No SEO, né E provavelmente o próximo episódio Vai ser um pouquinho mais curto Quer dizer Mais curto As ideias Vai ser um pouquinho mais longo Ou até mais Ou até mesmo Tring É Ou até mesmo Dez vezes mais longo Que esse aqui, né Então gente Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like com o vídeo Compartilha com os meus amigos E tchau A gente se vê na próxima Tchau